Na hora do seu almoço, nós temos uma missão. Uma não, três. Fazer um giro por toda a grande São Paulo para entender o que você precisa, o que está faltando e o que está sendo feito para melhorar a vida do cidadão. Contar as histórias de vida de quem faz e de quem ama o esporte. E pra você, torcedor, levar as notícias sobre o desempenho dos clubes paulistas no Brasileirão. Mostrar como os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo impactam a rotina dos paulistanos. De segunda a sábado, a gente está com São Paulo. E São Paulo está na Globo.